Fala galera bom dia tudo bem? Rodrigo Sângelo, não importa, a gente não sabe que hora que você vai ver esse vídeo, se não me conhece Rodrigo Sângelo, Mestre Sângelo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com toda a gente e nos segue no Instagram. Rodrigo Sângelo Oficial, temos uma novidade hoje, nós estamos saindo daqui agora de batalha, vamos a Orém, porque nós descobrimos lá um apartamento por 300 euros, é isso mesmo, um apartamento de 3 quartos, 2 banheiros, que são 2 casas de banho, com elevador por 300 euros, aí eu quero ver o final, beleza? Então vamos lá galera, vamos que vamos. Galera, essa é a diferença quando eu falo para vocês, porque que eu não indico ninguém morar no porto ou alguém chegar e ficar em Lisboa, porque provavelmente você vai ter que arrendar um quarto, e sabe qual é o pior disso tudo? É quanto você vai pagar por esse quarto. Provavelmente, dependendo do quarto, minúsculo, bem pequeno que você vai morar em Lisboa, no porto, você vai ter que dividir o seu espaço com outras pessoas, sendo que aqui no interior tem a mesma qualidade de vida, muito mais oportunidade, e o preço de um quarto em Lisboa é de um apartamento aqui. Eu falo para as pessoas sobre a real qualidade de vida morando no interior, e os comparativos entre as referências é Porto Lisboa, né? Eu que morei em Lisboa e conheço pessoas que vivem no porto também, então você vê que a qualidade, que a pessoa não tem aquela tão sonhada qualidade de vida, né? E você vem para o interior, você é surpreendido, então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ver esse T3 aí, provavelmente um mega T3, com elevador, duas casas de banho, um espetáculo. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Então galera, acabamos de chegar aqui em Oren agora, e eu vou levar vocês para ver o apartamento, mostrar a localização que nós estamos mais ou menos aqui. Aqui é o centro de Oren, para vocês terem uma noção. E agora nós vamos lá ver o apartamento, tá? Eu já peguei a chave do apartamento para mostrar para vocês, e eu sei que esse vídeo vai ajudar bastante em questão de informação, valores, sobre alugar um apartamento aqui em Portugal. Lembrando, eu estou no interior, tá? Estou numa cidade do interior de Portugal. Estou aqui exatamente agora em Oren, tá bom? Oren é um lugar que tem 42 freguesias, né? É um lugar que abrange aí, tá? Para vocês terem uma noção. Oren é um conselho, certo? Oren é um conselho. Onde tem outras cidades que pertencem ao conselho de Oren, que são freguesias, não é isso? Sim. Então é isso então. Como caixarias, freguesiando, enfim. Galera, acabamos de chegar aqui, tá? Então nós vamos subir e continuamos já já. Bora. Então galera, acabamos de entrar aqui no apartamento. Eu vou... Eu vou abrir aqui. Mércia, e nós vamos... Deixa eu tirar a máscara aqui. E nós vamos começar aqui pela sala, tá bom? É... E nós vamos ver no apartamento. E no final, mais uma vez, eu vou falar com vocês sobre os valores. É o que eu sempre tenho falado para vocês e Mércia também fala. A gente procura sempre alertar vocês para que tenham a intenção de vir morar em Portugal. Fazer um bom planejamento. E às vezes você vê outros vídeos, pessoas aconselhando você ir para Lisboa. Ou morar no Porto. Ou alugar um quarto no Lisboa. Ou alugar um quarto no Porto. E às vezes você perde tempo com isso. E lá na frente isso vai te atrapalhar muito. Porque... Só para você ter uma noção hoje. O valor hoje de um quarto em Lisboa, ou um quarto no Porto, ou em uma outra cidade, é quase o preço de um apartamento. Vamos começar aqui pela sacada, né Mércia? Vamos começar aqui, galera? Olha só. Olha o tamanho dessa sacada aqui, tá? Olha só. Olha aqui. Olha aí o tamanho dessa sacada. Que dá aqui para... Que dá aqui para a sala, tá? Para vocês terem uma noção. Olha também essa paisagem, né? Tá. Sacada bem grande, ok? Eu vou mostrar para vocês do outro lado aqui, que é um quarto. Olha a visão que você tem aqui do apartamento. Olha que top. Olha que verde gostoso, galera. Lembrando que ali tem a empresa de água, não é? Isso. Logo ali já é a empresa de água ali, ó. Águas de Orenho aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pela sala, ok? Olha o tamanho da sala, galera. Olha o tamanho da sala desse apartamento. É mesmo. Imensa sala, né Mércia? Sim, é verdade. Tem lareira. Olha a lareira, tá aí já. Opa. Nós já falamos da sala. Agora nós vamos aqui para o primeiro quarto. Olha aí. Você tem aqui o primeiro quarto. Olha o tamanho desse quarto. Dá aqui para a sacada também, ok? É a mesma que nós estávamos aqui agora. Agora, olha o tamanho, Mércia. Já vem com o roupeiro. Desse quarto. Top. Aí, ó. Já vem com roupeiro. Top, né? E já tem aqui o móvelzinho aqui também. Aí, ó. Junto com esse quarto aqui, junto dele, tem aqui uma casa de banho. Está escuro aqui, mas eu vou dar um jeito de clarear para vocês aqui. Tá? É uma casa de banho aqui com uma... Uma ducha. Com uma ducha aqui também, ok? Então, praticamente é uma suíte, né? Porque essa casa de banho aqui, ela está do lado. Aqui tem uma outra casa de banho, que é o banheiro. O segundo banheiro do apartamento. Também tem os móveis aqui, ó. E essa já tem uma ducha, né? Certo. Olha o tamanho desse banheiro, galera. Olha o tamanho. Tem uma ducha aqui também. E você vê o tamanho desse banheiro aqui, ó. Imenso. Imenso, imenso, imenso. Olha aí, ó. Olha a dimensão, tá? A gente saindo desse banheiro. A gente vem aqui agora para mais um quarto. Para mais um quarto. Por acaso aqui nesse... Por acaso, galera. Aqui nesse... Nesse quarto, Mércia. Ele, ó. Olha a dimensão desse segundo quarto aqui, ó. É um segundo quarto, tá? Tem dois sofazinhos aqui. Mais uma parede decorada aqui também, ó. Olha a dimensão desse quarto. Tem uma sacada aqui. Sacada não, né? Mas você tem uma... Uma visão, né? Uma visão aqui, quer dizer... Muito bom o apartamento. Em excelente estado, tá? Excelente estado mesmo. Agora nós vamos aqui para o terceiro quarto da casa. Que é esse aqui. Olha aí. O terceiro quarto da casa. Grande também, tá? Bem grande, bem grande. Então, já fomos à sala. Três quartos. E agora nós vamos conhecer a cozinha. Tá? Lembrando... Olha aqui o tamanho dessa cozinha. Olha. Então, você tem aqui... Olha aí, galera. Olha isso. Olha. Você já tem o exaustor aqui, tá? Já está com todo o armário aí, tá bom? O tiro. Embaixo também. Tem um local aqui para colocar o fogão, tá? Aqui para colocar a máquina de lavar, ok? Tem mais um armário aqui que é muito útil. Também aqui tem um esquentador, ó. Aí. Olha só. Beleza? E aqui você tem mais uma... Dispensa. Uma dispensa aqui também dentro da cozinha. Aí, ó. Então, olha a dimensão da cozinha. Quer dizer, então... É uma pera de uma cozinha. A entrada aqui. Lembrando, Mércia, que na entrada aqui, ó. Na própria entrada do apartamento aqui, você também tem essa arrumação aqui, né, Mércia? Ó. Sim. Uma grande arrumação que você tem aqui também, ó. Tá? Aí, ó. Então, esse corredor aqui, ele é muito bacana. Porque, olha a entrada dele aqui, ó. Você vê que o apartamento tem uma... Uma excelente... Uma excelente dimensão. Olha só. Quer dizer, primeiro quarto. Segundo quarto. Primeiro banheiro. Segundo banheiro. Terceiro quarto, que seria aqui uma suíte. E essa sala que qualquer um se apaixona por ela. O que acontece é o seguinte. Então, esse é um... Esse é um... Quer se posicionar melhor? Tá bom, sim? É. Então, galera. Esse é um T3, certo? Esse é um T3. Com duas casas de banho, que são dois banheiros, um apartamento de três quartos, com dois banheiros, no centro da cidade de Orem. Aqui do lado você tem o Banco Milênio, você tem o BPI, você tem o Monte Pio, você tem o Novo Banco, você tem tudo do seu lado aqui. Aos pés, você tem o supermercado, você tem o Continente, você tem o Out, você tem o Lidio, né? Exatamente. O Lidio, o Lidio, o Lidio, o Lidio... O Lidio, né? O Lidio, né? É. O Out vai se inaugurar. E o Out, que ainda não foi inaugurado, né? Então, fica aquela questão, muitas pessoas falam sobre o preço de arrendamento e, às vezes, é muito contraditório, né? Então, hoje, um apartamento desse, na verdade, esse preço desse apartamento está 325, acho que é 325 euros o preço desse apartamento. Qual é a sua avaliação hoje, né? Sendo o preço desse apartamento. Eu acho até que está num excelente preço, porque além de ser não ter 3, 3 partos, são dois banheiros. Dois banheiros. E vocês puderam ver, né? Puderam comprovar ali com a gente que a sala realmente é bem grande. Então, aqui, próximo de tudo, sem contar que os supermercados, né? Temos ali também, onde nós pudemos ver ali fora, na varanda, tem logo ali à frente a companhia de água, tudo muito perto. Está tudo muito próximo, né? Ou seja, há mais de dois anos atrás, nós pagávamos quase 600 euros em Lisboa, num T2, com uma casa de banho, galera. Com uma casa de banho. Pequeno. Uma sala também, que era pequena, na verdade. E tem pessoas por aí pagando 400 euros num T2 e acham que está bom demais ainda. E tem pessoas pagando 250, tá, galera? A 300 euros no Porto, em Lisboa, num quarto, e acham que o preço está bom. Tem outras pessoas que pagam 200 euros num quarto, ok? Num quarto minúsculo. Agora você vê, um apartamento desse aqui, praticamente por 300 euros. Um excelente apartamento com duas casas de banho, galera. Duas casas de banho. Uma vista... Uma vista espetacular. Aqui, aqui dentro, aqui, de Orem, você, na verdade, para resolver tudo aqui, você não depende de carro. Não precisa de sair daqui. Tem autocarro, né, Messa, que passa também aqui. Tem autocarro que passa. Mas, geralmente, as pessoas têm o seu carro próprio aqui. Enfim, então, para você que se programa e vem para Portugal, quer um conselho, esquece o Porto. Esquece o Porto como exemplo. Esquece Lisboa como exemplo. Geralmente, quem vive em Lisboa hoje paga 700, 800 euros num quarto, perdão, num apartamento, até 900 euros. Eu mesmo conheci amigos que arrendaram apartamentos por 800 euros. E, na verdade, tiveram que dividir, né, com o irmão, às vezes com o pai, com a mãe que veio também. Ah, pessoas que já vêm preparadas para isso. Para isso, já vêm. Já vêm, já com o objetivo de morar numa cidade grande e, portanto, com certeza, deve trazer o dinheiro suficiente para isso. Mas, para aquelas pessoas que não tiveram tempo para se preparar ou se depararam com um arrendamento muito alto, a lei que pode, né, no início pagar, e a gente aconselha, então, sempre a cidade do interior por esse motivo. Arrendamento é mais baixo, você encontra mais imóveis disponíveis. Não, até para quem está chegando agora em Portugal, né, Mércia? A gente recomenda o interior, né? Sem dúvida. Né? As pessoas costumam perguntar, ah, qual é a cidade que você me recomenda? Eu não recomendo cidade alguma para ninguém, que eu não sei das suas condições, né? Nem da sua, da sua, como que fala? A sua forma de vida, né? A gente não sabe, mas a gente sempre aconselha cidades menores. Se você quer um custo-benefício... Custo-benefício? Para você viver e ter mais qualidade de vida por um custo menor, eu aconselho o interior. Agora, sobre região, eu te aconselho duas. Ou a região de Santarém, tá bom? De Santarém para cá, que são cidades menores, ou a região de Leiria, descendo também. Pronto, ele já aconselha. Então, Leiria, você já pega a região de Leiria ali, você pega Porto de Mois, você pega Batalha, enfim, acho que Caranguejeira pertence, enfim. É um lugar bacana que abrange muito, né? E que atende muito bem. Atende muito bem. Já desceu de Santarém para cá, tem essa região aqui, né? O Oren, que tem vários conselhos, várias freguesias aqui também. Tem Freixanda, Caixarias, Urqueira, né? Tem a região Fátima, enfim. É uma região muito grande também. A gente não conhece tudo, o pouquinho que a gente conhece. A gente divide com vocês, mas é melhor você ter um pouquinho mais de privacidade com a sua família. Você vê um apartamento desse aqui hoje. Um belíssimo de um apartamento excepcional. Para você chegar e ter um conforto. Rodrigo, eu cheguei em Portugal, só que eu estou com um problema. A minha dificuldade é que eu não tenho fiador. E como é que eu consigo arrendar um apartamento desse? Aí que está a questão. Você não tem fiador e você precisa arrendar um apartamento desse. O segredo é um só. É você se preparar financeiramente. Como assim? Você vai ter que chegar ou para o proprietário do apartamento, ou você vai chegar para a imobiliária e você vai fazer uma proposta. E nessa proposta você vai oferecer o quê? Você vai oferecer ali cinco meses de renda adiantada. Foi o que aconteceu antes também, logo nele. Isso. Nós não tínhamos. Não tínhamos. Não tínhamos. No nosso caso, nós temos um calção e dois meses de renda adiantada. Mas nós... Não. Foi um mês de renda e um fiador. Nós tínhamos fiador, galera. A proposta, quando nós fomos ver um apartamento, foi essa. Só que nós não tínhamos o valor todo para cumprir com a proposta. E nós não conseguimos. No segundo apartamento, nós já tínhamos contatos, já conhecíamos pessoas. Enfim, então nós conseguimos. Acho que foi dois meses de adiantamento, mês de renda e mesmo assim com fiador. Sim, sim, sim. Agora, para você que chega e não tem fiador, não conhece ninguém, não tem comprovativo de renda, a sua alternativa é oferecer seis meses de aluguel expado. Num caso de um apartamento como esse, você teria que desembolsar aí três, seis, nove, doze, quinze, mil e oitocentos euros. Galera, esse dinheiro você não perde. Você paga seis meses de renda. É uma garantia para você e uma garantia para o proprietário, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado demais dessa informação. E lembrando também, né, Mércia? Eu acho que esse é um típico apartamento de pobre que acabou de chegar em Portugal. Ou não? Eu acho que não, né, Mércia? Porque eu já vi cada apartamento, poxa, em situações. Esse aqui está um espetáculo, né? Se fosse preparar, esse apartamento está um espetáculo. Com essa imagem aqui, olha. É isso aí, galera. É só no canal do Rodrigo Sângelo e da família Sângelo, não é, Mércia? Que você pega essas belíssimas informações. Então, se você não é inscrito nesse canal, faz o quê? Se inscreve e não custa nada. Paga quanto para se inscrever? Nada. É gratuito? Totalmente. Se você gostou do vídeo, é melhor ainda que aí, além de se inscrever, você pode compartilhar esse vídeo, ok? E deixar o seu like. Sem dúvida. Vai ajudar bastante. Faça um excelente planejamento, né, Mércia? Exato, gente. Faça. Não se desanime. A gente sempre fala sobre isso. Planejamento é essencial e fundamental, ok? E outra coisa, pesquise bastante. Agora, não perca tempo, galera. Eu quero dar um recado para vocês. Teve uma pessoa, Mércia, que mandou uma mensagem assim, olha. Eu quero compartilhar com vocês. Falou assim. Poxa, Sângelo, você sempre faz de tudo para responder os nossos comentários. A gente acompanha outros canais, mas as pessoas quase não nos respondem. Galera, a gente também não consegue responder todo mundo. Tem muita gente que a gente não consegue responder, né, Mércia? Sim. Muitos seguidores, muitos inscritos. E não é fácil responder, mas a gente faz aquilo que a gente pode. Se você tem a pretensão ou a intenção de vir morar em Portugal, não perca tempo com um assunto que não vai agregar valores para você e que não tem conteúdo para vocês, ok? Beijo no coração. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.